Onde somos São Miquel? E esse aqui é o Imaculatá Afinal aqui somos nós Onde somos? É isso aí, é isso aí Onde somos? Onde somos? Onde somos? Onde somos? É isso aí Onde somos? Begando a caneta, begando a chata Begamos tu vez trabalhando Begamos tu vez trabalhando Begando a chão Quero superar o nome Bessa Mamã, mamã Begamos junto mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe, mamãe Babá, babá E vamos junto mamãe Iwê Iacune chamare Vamos trabalhar Sou preguiçoso Vamos trabalhar Para combater contra a pobreza Aqui em Moçambique Iwê Vamos todos lutar Contra a pobreza em Moçambique 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 Contra a pobreza em Moçambique E vamos todos lutar Quando a pobreza é Moçambique Lutar Mito Negues Eu sou um barulho Eu sou um barulho Eu sou um barulho